E aí Comecei a tentar hoje, assisti uns vídeos na internet Tô tentando puxar hoje, primeira vez Passa muito carro mano, você é louco Tem que arrumar uma rua aqui no parque de carro Pelo que as ruas que eu fui Tudo cheia As ruas tudo cheia As ruas que eu achava que era vazia para lá, tudo cheia Vou tentar nessa aqui mesmo Pelo menos o asfalto tá liso Vamos lá O carro passar Vai O segredo é dedo no freio Puxar o máximo que eu conseguir Para não ficar quase reto E tirar mais equilíbrio Pegar impulso no banco Vamos lá Tá saindo Vai lá Nossa que grau monstro Nossa como tá ficando inclinadinho assim ó Não tá, mas tá saindo O molequinho pira mano Você põe a câmera, sai na rua mano O molequinho pira mano Você põe a câmera, sai na rua mano O molequinho pira mano O molequinho pira mano O molequinho pira mano E se passar direto já é Concentrar Para não passar direto Vamos lá 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 É O molequinho pira O molequinho pira mano Tá saindo Você morre? Tá saindo? Aí sim, hein? Ué, que a gente é foda Pagaram o fio Não, quantos anos, cara? Ai, não graças na hora Nossa Veio o tanto que eu estou levando agora Que dá uma noção mais da hora Depois é só pegar e puxar a máscara do círculo Vai Vai, caro Vai, levei pra caralho agora Que mundo Ufa Levando pra caralho, mano Da hora, sabe?